Meus amigos, hoje que dia é... Exatamente, é quinta-feira. O que é que isso tem de especial? Assim, à partida, não tem nada. Tirando o facto de haver uma música excepcional que eu quero partilhar convosco. Adeu! Seu jeito de cativar Eles olham para ela Seus olhos ela faz trocar Seu corpo é modelo Como ela não há igual Ela deixa todos malucos Ela é made em Portugal Com todas as qualidades Honesta e gaiteira Ela é com certeza De continente, sorris e madeira Ela é tão bonita Ela é genial Ela é com certeza A mulher de Portugal Ela é tão bonita Ela é genial Ela é com certeza A mulher de Portugal Ela é portuguesa Ela é portuguesa